E agora a gente vai falar com a Melissa, com o Marco, nessa festa de comemoração dos dois anos do Centro Olímpico da Unidade 2, do Centro Olímpico, que na verdade já tem 29 anos de tradição, não é, Marco? É, são 29 anos de tradição, mas antes da gente conversar, eu queria mandar um abraço para o Pedro, estimo as melhoras, estou com saudade, ver se dá notícias para a gente. Pedro, todo mundo reclamando, a Melissa também falou que está morrendo de saudade de você, não é, Melissa? Estou, Pedro, volta logo para a próxima entrevista. Marco, me conta um pouquinho da história de uma academia tão tradicional, eu lembro do Centro Olímpico da minha infância também, e agora vocês completando já dois anos nessa segunda unidade. Como é que é a sensação de ampliar esse negócio, negócio tradicional, negócio da família? É, na verdade assim, é tão bom a gente estar iniciando uma nova etapa, né, depois de 29 anos, já havia um sonho antigo na época do fundador, que era o pai da Melissa, né, de construir outras academias, tanto que ele fez o Centro Olímpico, depois construiu uma outra, mas não pôde dar continuidade. Então a gente continuou com o Centro Olímpico, e está aí 29 anos, já mais próximo dos 30, né, e é legal essa tradição, o que aconteceu para a gente abrir essa unidade 2? Foi justamente a pedido de alguns alunos que queriam uma exclusividade, queriam um espaço privado para eles, né, e tinha muitos personagens, é uma forma também dos profissionais crescerem um pouco. Então a gente decidiu abrir uma sala, onde só atende um cliente só, e acabou estendendo isso para a hidroterapia, que era o que a gente tinha lá também, e aqui a gente conseguiu dar uma qualidade melhor por causa da piscina, que é individualizada, uma escada apropriada, né, um vestiário só para essa pessoa, e a gente conseguiu dar isso. Tem também a questão do atendimento por nutricionistas, não é isso? A pessoa tem chance de se reeducar na alimentação, Melinda? Tem, com certeza, e muitas vezes a pessoa que vem procurar a gente aqui, o personal trainer, a gente até dá de brinde a primeira avaliação com a nutricionista, que aí dá para fazer um acompanhamento melhor no trabalho. Então o Centro Olímpico desenvolve no total, você tem ideia de quantas modalidades, somando as duas unidades, vocês chegaram a fazer esse cálculo? É, eu não faço cálculo, mas eu posso te dizer, assim, algumas que sobressaem mais, que é a natação, hidroginástica, musculação, a localizada, acho que a tradição, desde quando abriu o Centro Olímpico, são aulas que estão sempre bombando, a gente tem o RPM, que é uma procura muito grande, porque a gente sempre teve uma sala adequada, nossas salas são climatizadas, né, e aí vem as outras modalidades, que é pilates, yoga. E Melissa, tem natação para beber também, né, e parece que a piscina do Centro Olímpico, da Unidade 1, foi a primeira da cidade com cobertura e com aquecimento. Foi, é verdade, a primeira piscina coberta e aquecida da cidade foi o Centro Olímpico, e aí começou naturalmente com natação de bebê, de todas as idades, né, mas é bonitinho ver os bebezinhos começando lá com a gente. Vocês foram pioneiros, né, nessa questão de natação para bebê, também com 29 anos de tradição, né, gente, dá para ser pioneiro em muita coisa, né? Tem história, tem história, muita história para contar, e começamos, realmente a gente começou, e hoje em dia é um sucesso, até a minha sobrinha começou também e faz a natação de bebê, então para a gente é um orgulho muito grande ver os nenenzinhos começando lá e depois indo para outras idades e gerações e continuando sempre com a gente. Inclusive tem até personal kids aqui que eu não tinha escutado falar ainda, achei muito bacana isso. Pois é, isso aí surgiu por causa da natação também, a gente é pioneiro assim, em natação na época não existia natação para menos de 9 anos de idade. Então o Centro Olímpico foi aberto com a piscina própria para crianças de 0 a 7 anos de idade. E hoje em dia o que acontece? As crianças, tem pessoas que pensam que o filho gordinho é saudável, né? Então hoje tem muito personal kids, que é aquele hábito, que eu te falei que a gente tem todos especialistas, a gente tem o personal kids que é especialista em tratar com criança e começar um trabalho físico, de atividade física para que ela tenha o resultado que os pais queiram, né? Agora a gente vai falar com a Cybele e com a Elisângela, que são fisioterapeutas, e elas também são responsáveis por uma etapa muito importante para que a pessoa que vem aqui ao Centro Olímpico Academia consiga atingir o bem-estar, consiga alcançar a qualidade de vida desejada. Quais são os benefícios da hidroterapia, Cybele, por exemplo? Bom, a hidroterapia nada mais é do que uma fisioterapia aquática, né? Através da água quente a gente consegue um relaxamento maior, consegue fazer os alongamentos, que fora da água se tem a gravidade, né? Então muitas coisas a gente não consegue realizar fora. E a pessoa entrando, e através da água quente a gente consegue fazer todo o trabalho, aliviando as tensões, as dores. Quais são as principais dores que você normalmente recebe o pessoal aqui reclamando? Muitas dores nas costas, problemas de hérnia, protusões discais, maior parte é dor na coluna. A Elisângela é responsável pela drenagem, pela área de drenagem aqui no Centro Olímpico Academia, que hoje aqui na Unidade 2 está sendo comemorada a festa dos dois anos da Unidade 2, porque a Unidade 1 já tem 29 anos de tradição, né? Então, Elisângela, quais são os benefícios da drenagem? Para que ela se aplica? Como é que o pessoal chega aqui? Quem é que busca a drenagem? Então, a drenagem linfática, ela traz um bem-estar geral para o corpo, né? Porque a gente, através da drenagem, consegue melhorar a circulação como um todo. Então, assim, quem mais procura são as mulheres, lógico, né? Em busca também de tratamento estético, porque auxilia em tratamento estético ali, para atrasar a celulite, para perder um pouquinho de peso, porque elimina líquido. Que frequência seria recomendada para que o resultado seja mais eficaz? Então, a gente pede sempre, assim, de oito a dez sessões são os pacotes que mais ou menos as pessoas fecham. A gente pede que não falte, para a gente não perder o resultado que a gente vem obtendo, né? Com as sessões. Bom, eu li também que a drenagem manual nasceu em Paris, que quem criou foi um médico dinamarquês, mas que nasceu em Paris, e que por lá, pela Europa, ela é muito difundida. Como é que está a questão da aceitação da drenagem no Brasil? Eu acho que hoje é absolutamente popular, né? Nossa, é extremamente popular. Todo mundo já conhece, a procura é grande pela drenagem linfática, a maioria das pessoas já conhecem os benefícios da drenagem. Tem uma dúvida ou outra, a gente vai tirando, mas está bem difundida realmente. Esse aqui é o doutor Eugênio Cação, ele é cirurgião plástico, e vai contar para a gente quais as vantagens de ter uma clínica, um consultório, tão pertinho de uma academia como o Centro Olímpico. É, tudo a ver, né? O Centro Olímpico é quase sinônimo de saúde integral. Por quê? Ele alia a fisioterapia, ele alia a nossa nutrição e a atividade física. São as três coisas principais para a gente ter um paciente mais saudável no pós-operatório. E é muito importante esse conceito, porque toda vez que alguém procura a cirurgia plástica, é que muita coisa de errado já fez. Tanto no âmbito alimentar, como também na atividade física, que falta, né? E a cirurgia plástica é como se fosse um empurrãozinho para isso. A gente corrige as deformações que existem no abdômen, no âmbito, ali com a aspiração. E aí sim a gente encaminha. Para quê? Para fisioterapeuta, uma drenagem linfática, para uma orientação nutricional e também para uma atividade física. E não é toda academia que pode receber um paciente pós-operatório, porque esse início tem que ser bem devagarzinho. O paciente tem que acostumar com a atividade física, porque ela fica pelo menos um mês parada sem fazer nada. Então vai paulatinamente recuperando isso e aproveitando esse tempo para se reeducar. Reeducação. Durante esse período, ela acaba fazendo as drenagens linfáticas, principalmente em lipoaspiração. Por que é tão recomendado e tão necessário fazer a drenagem linfática no pré-operatório também, por conta da lipoaspiração ou só no pós-operatório? Ajuda muito. Não só você retirar aquele excesso de líquido do tecido, como também até uma atividade física antes da cirurgia, para perder um pouco de peso, para a gente poder obter um resultado estético melhor. Tem também a questão nutricional que o senhor estava falando. Isso. Hoje, com essa loucura que a gente vive, a gente tem um hábito alimentar muito irregular. A gente vê alimentos ricos em gordura e carboidrato sendo mais baratos. Tudo pronto já? Pronto. E mais baratos do que um alimento mais rico em proteína. E isso é importante, que a nutricionista, ela oriente antes e continue depois, para que a paciente, a partir do momento que ela fez a cirurgia plástica, modifique toda a vida. E ela também se sente estimulada, porque ela está sendo acompanhada e estimulada. Isso. A paciente veste um biquíni, ela veste um shortinho mais curtinho, ela vai para uma academia. Melhora a autoestima, muda a vida, né, nesse sentido. Muito, muito. E é isso que você fala o importante. A gente tem que se encarar com um grande estímulo. Não como a solução dos problemas, mas um grande estímulo para ela modificar a vida.